Nós estamos aqui na Point Car Multimarcas que sempre tem grandes ofertas pra você, não é isso, Fernando? É isso aí, temos uma Meriva 2008 de R$ 34,900 por R$ 32,900, temos também um Voyage 2010 com 9 mil quilômetros, 1.6 por apenas R$ 38,900 e temos também uma Zafira, 7 lugares, coisas show de bola, por R$ 26,500. E aqui também vocês trabalham com carro zero. Exatamente, temos zero quilômetro, melhor preço na avaliação do seu usado também, show de bola. É isso aí, Point Car Multimarcas, o endereço, o telefone, você confere na sua tela, tá esperando o quê? Vem!